Olá, boa tarde! Sejam bem-vindos ao Cozinha Amiga! Hoje é dia de cozinha contemporânea, a gente vai visitar mais um lugar pelo mundo, o Marrocos. Esse é um prato que prova que a gente pode viajar, que a gente tem experiências de outras culturas, mesmo dentro de casa, num prato. Esse é um cozido de peixe com especiarias, com grão de bico. Lá no Marrocos eles chamam ele de tajine. É uma receita super gostosa, rica em sabor, leve, saudável. Ela é imperdível. Então, logo depois do intervalo, a gente já começa com essa delícia mundial. E a gente está de volta hoje com cozinha contemporânea, com um dos meus pratos favoritos no mundo, com aquele tempero, sabor maravilhoso do Marrocos. A gente está fazendo um cozido de peixe com especiarias e grão de bico. Esse cozido é muito gostoso, ele é barato, ele é saudável, ele é tudo de bom. Então, vamos lá anotar esses ingredientes que eu já estou com água na boca. Para essa receita, você vai precisar de 4 filés de tilápia sem a pele, uma cebola picada em meia lua, um dente de alho picadinho, uma xícara de chá de grão de bico cozido, uma lata de tomate pelado em cubos, uma xícara de chá de caldo de peixe, uma colher de sopa de mel, raspas e suco de meio limão siciliano, duas colheres de sopa de azeite, uma colher de chá de comim em pó, uma colher de chá de açafrão da terra, uma colher de chá de semente de coentro moído, uma colher de chá de canela em pó, uma colher de chá de pimenta dedo de moça picada com a semente, folhas de coentro e canela em pau para finalizar, e sal a gosto. Gente, com todas essas especiarias, é lógico que essa receita vai ficar super perfumada, aromática, ela é muito gostosa. É uma forma fácil de você pegar aquela tilápia que você está acostumada a fazer no seu dia a dia e dar um sabor todo internacional, com aquele toque brasileiro para ela. aqui eu coloquei só o azeite e vou entrar com a cebola, para a gente dar aquela murchadinha e já com o alho. Você pode fazê-la com outros peixes, hoje a gente está usando a tilápia porque é um peixe que a gente acha no Brasil todo, com muita facilidade, e vira e mexe a gente acha uma promoção no supermercado. Então, foi a que eu escolhi, mas você pode fazê-la com cação, você pode fazê-la com uma pescada, você pode fazer com bacalhau, aquele de salgado, ou até mesmo fresco. Você pode fazer com pintado, só precisa tirar a pele dele. Pintado é um peixe de rio, que em alguns lugares se chama caixara também. É um peixe super gostoso. E aí vai, o céu é o limite. Além disso, no Marrocos, eles fazem ela de legumes somente, de cordeiro. Você pode fazer a substituição muito simplesmente também por frango. Tem muita gente que não come peixe, então pode fazer. Quem sabe até mesmo um camarão aqui, cabe muito bem. E agora, depois que a cebola já deu uma murchadinha, eu já vou vir com essas especiarias maravilhosas. E aqui é onde eu me perco, me acho nesse cheiro. canela. Aqui a gente tem semente de coentro moída, cominho, açafrão. Açafrão da terra é cúrcuma, tá gente? E aqui, um pouquinho de pimenta dedo de moça com a semente. Mais ou menos meia pimenta aqui. E aqui já sobe aquele aroma. E olha a cor que já deixa aqui, gente. E essa cor toda vai passar para o nosso peixe, vai passar para o nosso caldo. Vai ficar super gostoso e aromático. deixa ele aqui um pouquinho, até murchar um pouco mais. E aqui, eu já vou colocar um pouquinho de sal, para ajudar essa cebola a murchar um pouquinho. aqui a gente tem uma lata de tomate pelado com o líquido todo, que eu só peguei e cortei para deixar pequenininho. A ideia é deixar alguns pedacinhos e também deixar com que ele coloque um pouco desse líquido. Se você não tem tomate pelado, não tem problema, não deixa de fazer essa receita. Você pode colocar, por exemplo, alguns pedacinhos de tomate e extrato de tomate, que fica ótimo da mesma forma. Ou então, quer ir só para o natural? Pega tomate, os três tomates, bate no liquidificador e joga aqui com semente, com a casca, super prático. Oi, Sandrinha! Ah, essa receita... Vai ficar gostoso, é peixe, hein? Eu pensei em você quando eu trouxe. É, muito gostoso mesmo. Gente, então aqui, ó, vou deixar aqui um pouquinho. Aqui pegando todo esse sabor. Você vê que o caldo, esse molhinho, ele já está pegando aqui todo aquele aroma das especiarias que a gente colocou aqui. Com o tomate, super gostoso. E essa receita, a gente vai servir ali também acompanhada por um delicioso cuscuz marroquino. Você sabe fazer cuscuz marroquino? É super simples. Eu vou dar algumas dicas hoje. Hoje a gente vai fazer ele com caldo de legumes, mas você pode fazer ele hidratado com sucos ou chás, para ele ficar super aromático. Por exemplo, um que eu faço muito é hidratado com sucos de beterraba ou com suco de cenoura também. Fica super gostoso. Com suco de espinafre ou chá de erva cidreira. Quando você quer dar um toque, agora você sai do Marrocos, vai para a Tailândia e a gente mistura o mundo. Afinal de contas, isso que é cozinha contemporânea, não é? Vou colocar aqui o caldo de peixe. Enquanto incorpora esse caldo, vamos ver se a gente já tem mais uma pergunta. Da Márcia Neves. Como você faz o caldo de peixe? Ah, você me adiantou, Márcia. Essa é uma receita que eu ia responder para você agora. O caldo de peixe é super fácil de fazer. Ele é basicamente o caldo de legumes e que eu pego algumas aparas do peixe. Ou a para, no caso da tilápia, que eu cobri o filézinho já sem a espinha. Ou se você tiver o peixe inteiro, você pode pegar a espinha e fazer. Como que a gente faz nesse caso? Você tem duas formas. Uma, você doura o peixe. Depois, você coloca o mirepoix, que a gente aprendeu no episódio passado, junto com o bife bourrignon. O que é o mirepoix? A cenoura, cebola, salsão e alho poró. E refoga aquilo junto com o peixe e depois vem com um pouquinho de água. Ou você pode pegar o caldo de legumes que você já tem pronto. Quem sabe você não fez um pouquinho a mais, deixou congelado na sua geladeira, no seu freezer. E depois você pega só um pouquinho dessas aparas também, ou da espinha doura, e vem com o caldo de legumes pronto por cima. Também dá super certo, passa todo o sabor do caldo do peixe. E aqui, a gente deixa esse caldo aqui incorporar um pouquinho. Ele fica super gostoso. Já vou vir com um pouquinho mais aqui de sal, que a gente vai temperando por etapa. E vou colocar aqui, a gente já deixou cozido o nosso grão de bico. Aqui a gente ainda tem o limão siciliano e as raspas dele, e um pouquinho de mel. Hoje a gente está usando o mel de laranjeira, que é muito gostoso. Mas você pode usar qualquer mel. Aqui eu já vou mostrar para vocês como que eu fiz com a tilápia. Eu peguei a tilápia e aqui eu vou cortar em cubinhos. Se você reparar, quando eu vou fazer o caldo de peixe, o que eu faço? Eu pego essas pontinhas que são menores e reservo para fazer o caldo de peixe. É isso que eu estou chamando de apara. Aqui, a gente vai aproveitar ele todo. Então, é só cortar em pedaços que você queira. Pode ser menorzinho assim, ou então em cubos maiores. Poderia ser até mesmo em postas. Você pode usar, por exemplo, a tilápia em posta também. E aqui eu vou cortar alguns pedaços. A gente tem quatro filés de tilápia, que vai dar aproximadamente 1,2 kg. Aqui eu já deixei as outras cortadinhas para facilitar. E deixa cortadinho. Gente, eu acho lindo. Enquanto eu vou temperar esse peixe, deixar ele marinando um pouquinho, só com sal. Vamos ver se a gente tem mais uma pergunta. Raquel, dá para fazer com os dois tipos de peixe ao mesmo tempo? Gilda, olha, poder pode, mas eu acho que a gente pode ter um pequeno problema nessa receita na hora que você coloca dois tipos de peixe. Os peixes, eles têm tempo de cocção diferente, tempo de cozimento diferente. Então, a gente depende muito quais os tipos de peixe que você quer. Se for, por exemplo, vamos supor que não são dois peixes, que é um peixe e um camarão. O camarão cozinha com muito menos tempo do que o peixe. Então, você entra primeiro com o peixe e depois com o camarão. São opções que a gente pode ter ali. Não é necessariamente obrigatório fazer só com o tipo, mas vai facilitar a sua vida. Aqui eu deixei já com um pouquinho de sal. Vou lavar a mãozinha aqui. Gente, de novo, eu podia usar a luva, mas eu gosto de colocar a mão na massa, né? Obrigada, Sandrinha. E aqui esse caldo já está no cheiro. Eu já tenho vontade de pular dentro dessa panela. Aqui eu vou colocar o grão de bico. Vou mexer mais um pouquinho. E ele tem um leve picante no fundo, com todos os aromas maravilhosos. Olha, esse aqui, eu usaria essa mesma receita para fazer, por exemplo, o de frango, ou então, um de cordeiro. O de frango, no entanto, eu pegaria uma frigideira, douraria os filézinhos, pode ser também com a sobrecoxa, que é super suculenta, ou então o próprio filé de frango, de peito de frango. Mas eu grelharia ele antes de colocar aqui, porque o peixe, a vantagem dele é que ele cozinha super rápido. Então aqui não tem problema. A gente coloca ele direto. Mas o frango, ele precisaria de uma coxão antes. Assim como uma carne bovina, ou então de cordeiro. Ah, dá para fazer de cafta também. Tipo umas almôndegasinhas de cafta, ficaria ótimo. Vou colocar aqui os filézinhos. E aqui também, além do grande bico, se quiser colocar outros legumes, como batata, cenoura, cebola a gente já tem aqui, a gente pode colocar, inventar um pouquinho. O importante é você trazer essas especiarias, que vão dar um sabor inconfundível para essa receita. É onde mora a nossa viagem pelo mundo. É engraçado, né? Porque você tem tanto na cozinha marroquina, quanto na cozinha indiana, esses sabores bem acentuados. aqui eu vou colocar, você pode colocar mais, hoje eu vou colocar um pouquinho menos, só para a gente já ter o espacinho aqui da coxão. E aqui eu vou colocar o mel, já por cima. e esse mel dá um adocicado maravilhoso na receita. Vou ver aqui com a raspinha do limão siciliano. Se você não tiver o limão siciliano, não tem problema, use o tai chi. O limão siciliano, por que a gente usa muito nas receitas, nas nossas receitas? É que ele é um pouquinho menos ácido, ele é um pouquinho menos agressivo. E aqui, enquanto esse peixe vai cozinhando, vai pegando aquela textura que a gente precisa, eu vou fazer o cuscuz marroquino, que ele é sensacional, e super prático de fazer. Vamos ver os ingredientes que a gente precisa para o cuscuz? Para o cuscuz marroquino, você vai precisar de uma xícara e meia de chá de semolina de trigo, que é aquela caixinha de cuscuz marroquino que você acha no supermercado. Uma xícara e meia de chá de caldo de legumes, duas colheres de sopa de salsinha picada, um suco de limão tai chi, azeite a gosto e sal a gosto. Gente, vocês já conhecem semolina de trigo? Ela é usada muito no Marrocos. Eu adoro esse prato, porque ele é super versátil também. Mas se você não tiver na sua cidade, pode servir esse com um belo arroz, ou então com um cuscuz de candiquinha, que fica super gostoso. Sabe candiquinha, xerém? Você cozinha ele igual o arroz, e depois solta com o garfo, igual a gente vai fazer aqui. Deixa eu ver. Deixa bom para você. Ah, já está quase quentinho? Ótimo. Enquanto ele vai ficando quentinho, vou pegar aqui a vasilha. A gente vai precisar de um papel alumínio, que a gente vai cobrir ele também. Vou só espalhar ele aqui na travessa. E você vai ver o quanto que é fácil. E aí tem que ver que sabor você quer conferir aqui. Aqui nesse caso, eu quero ele bem neutro, por isso que eu estou usando o caldo de legumes. Mas se eu quisesse ele com um sabor igual eu estava comentando com você, você pode usar um suco de beterraba, um chá, e aí você que cria. Aqui eu vou jogar o caldo de legumes só até cobrir. E até agora ele não tem sal nenhum. Olha que cheiro. Ai, gente, que maravilhoso. Pode ver isso. Adoro isso. É, está bem cheiroso. Aqui eu só vou cobrir com o papel alumínio e depois a gente finaliza. Deixa eu dar uma olhadinha como é que está isso aí. Está ótimo. Tem algumas pecinhas aqui. Tem umas que já estão boas e outras que a gente vai virar aqui um pouquinho para facilitar o cozimento. que as peças que estão um pouquinho mais para baixo. Gente, eu continuo. Eu acho que eu posso fazer 15 anos desse programa. Eu não vou acostumar com fogão de indução. Um dia, quem sabe, a gente volta para o fogo. Acho que eu prefiro o forno a lenha do que o fogo de indução, gente. Só virei aqui para ajudar um pouquinho no cozimento. E aqui, olha, você vê esse sabor lindo e maravilhoso. E aqui eu já vou deixar ele pronto para empratar. Sandrinha, você já colocaria para mim os pratos ali que a gente já vai empratar? Já está pronto. Já. Para agora. Aqui é só o tempo da semolina hidratar. E olha como é que ela solta. Muito tranquilinho, ó. Você só puxar com o garfo. Aqui eu já vou colocar um pouquinho de sal. Já coloquei o sal ali. Aqui vai só a salsinha. Você pode colocar também, por exemplo, além da salsinha, uma abobrinha, cebola roxa. E aqui você pode criar. Você pode servir a semolina aqui só ela sozinha. Um pouquinho de azeite a gosto. Misturou. E ele já está delícia para servir. Prontinho. Vou colocar aqui no prato para a nossa convidada. Olha, a nossa convidada deu sorte hoje. Eu vou ter que admitir. Ó, vou fazer de um jeitinho que eu acho que fica super bonitinho. Que ajuda a conter o caldo. Mas lembrando que a gente pode fazer ele com arroz também. Não precisa. Não preocupa. Esse é um prato que é para ser barato, prático. Você vê que a gente faz mais rápido até do que uma moqueca. Vou servir aqui assim, em volta. E já venho com os pratos aqui. Olha. O cheiro que está aqui no estúdio, gente. Eu estou querendo pular nessa panela. Ó. Vou colocar aqui. Depois a gente limpa o prato. Vem com o peixinho. E aqui a gente só finaliza com um pouquinho de coentro. Para ficar bonitinho. Essa filhinha está feia. Vou pegar uma mais bonitinha. Coloca uns aqui. E aqui só para fazer um charmezinho, a gente coloca um pauzinho de canela. Vou limpar aqui. Tem um pauzinho aqui. Não gosto de servir com prato sujo. Sou toda cuidadosa, gente. Eu acho que isso faz toda a diferença. Olha só que lindo. Se você também quer vir aqui fazer a sua viagem ao mundo com a gente no Cozinha Amiga, vai, se inscreve nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Eu vou enxorar vocês aqui na nossa cozinha. E hoje quem está aqui com a gente é a Gonçalina. Oi, minha. Tudo bem, minha Salina? Que mulher bonita, gente. Olha, eu adorei isso aqui. Obrigada. Adorei você. Obrigada, da verdade. Vem, Salina. É um prazer te receber. Vem cá, senta aqui com a gente. É um prato colorido, alegre, igual você. Que coisa maravilhosa, hein? Você é paciência. Oi? Você tem paciência. Ah, obrigada. Imagina. A gente percebe lá em casa, assim, que é tudo, são todas, né? É com tranquilidade. Eu acho que a gente tem que, quando a gente faz o que gosta, né, Gonçalina? Mas tem que gostar, né? E você gosta de cozinhar? Eu adoro. Você já fez alguma receita aqui do Cozinha Amiga? Eu faço tanta coisa, assim, tanta. Eu faço tortas, quiches, bolos, tudo. É mesmo? Entendeu? O que você vai fazer no seu Natal, no seu Réveillon esse ano? Não, agora, dia do nosso Réveillon lá do... Não, o Natal do nosso condomínio, eu vou entrar com o pernil assado. Ah, que delícia. Bem recheado. Que delícia. Vamos experimentar? Enquanto isso, eu quero que você me conte o que você vai fazer também no Réveillon. Réveillon, acho que eu vou passar para a chácara, no mínimo. Vamos ver. Nossa, eu adoro isso. Nossa, é uma viagem ao mundo. Não é? Isso aqui, casou sabe com o quê? Com o quê? Eu estou vendo muito aquele mundo visto de cima. Ah, sei. Tantos lugares, lugares, lugares. Olha aqui. Ah, que legal. Porque eu já fui para Marrocos. E você já viajou? Você já conheceu algum outro lugar fora do Brasil? Não. Não? Conheci a Argentina. Ah, é. A Argentina é ótima. Que é o rodapé ali, a divisa, né? Paraguai, essas coisas aí eu conheço. Ah, que ótimo. Mas no resto, não. E no Réveillon, você estava me contando o que você vai fazer no ano novo? Se os filhos toparem, depende deles também, né? Aí nós iremos para a chácara. E vai sobrar para você cozinhar para todo mundo? Mas quando eu vou para lá, eu fico na cozinha. Ah, mas aí você aproveita com todo mundo também, né? É, aproveita o modo de falar, né? Adoro receber, recebo todo mundo, com muita alegria, porque tem que ser assim. Ou você recebe bem ou não recebe, né? Aham. E eu fico na cozinha, um quer uma coisa, que é o outro. Sabe, assim eu vou fazendo. Eu sirvo do café da manhã até a hora que eles querem alguma coisa à noite. Eu não paro. Nossa. Eu sou ligada no 220. Nossa. Eu sou. É mesmo? O dia inteirinho. Ah, mas é o que você gosta de fazer, não é? Eu sou uma pessoa assim, se eu ficar muito tempo quieta, muito quieta, aí não. Não dá. Entendi. Eu procuro coisa para fazer. Consalina, muito obrigada por você ter vindo aqui. Ah, adorei. Tá aqui, linda. Espero que você tenha gostado dessa experiência. De vir aqui na TV Gazeta. Adorei. De experimentar um prato, que pessoalmente eu tenho muita ligação com ele. Nossa, mas é muito bom. Você cozinha muito bem. É um prazer enorme. Tá? E sejam muito bem-vindas sempre. Ah. Vocês aí de casa também. Espero que vocês tenham gostado. Que façam a receita em casa. Que tenham tanto prazer assim como a gente está tendo. E aí, então, fico com vocês. Até o próximo Cozinha Amiga. Um grande abraço. E aí, então, fico com a gente está tendo a ver 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 com a gente está tendo